Fala, meu pequeno gafanhoto! Professor Maicon aqui, você tá no Praticando Matemática. Se você não se conhece o Praticando, cara, você chegou no maior e no melhor canal de matemática pra concurso de militares do Brasil. E hoje eu vou começar uma série nova aqui no canal, que é o Pergunte ao Maicon. Todo dia lá no Instagram, cara, se você não me segue, tá deixando inimigo aqui também. No arroba Praticando Matemática, eu abro uma caixinha de perguntas, eu respondo várias perguntas de vários alunos durante toda a semana. E o que eu vou fazer especialmente? Eu abri uma caixinha especial pra responder em vídeo aqui, até pra gente poder falar um pouco melhor sobre alguns assuntos. Então se você quer participar da próxima caixinha de perguntas do Pergunte ao Maicon, se vocês gostarem também desse tipo de vídeo, chega de voadora no like e vamos pra cima com determinação, vamos ver o que vocês mandaram aqui. Só o pai, tô com medo. Vamos lá, a primeira pergunta que apareceu aqui é Vai comparecer na prova do CFN no RJ? Sim, cara, essa é a ideia, a gente comparecer na porta de prova em 2022. Nós fomos na prova do Fuzileiro Naval, foi no Maracanã, infelizmente não podia montar nenhuma estrutura, nenhuma tenda, né? A gente tem a nossa tenda, a gente faz nossa baguncinha ali nas portas de prova, mas no Fuzileiro não pôde no ano passado, vamos ver se nesse ano vai poder e se todo mundo vai cair no mesmo local de prova, né? Porque normalmente costuma cair no Maracanã e a prova ser dia de semana, mas sim, eu pretendo ir no máximo de provas aí que a gente abrange aqui no Praticando Matemática, nas portas de prova aqui do Rio. Então vamos ver se o Fuzileiro vai ser a primeira prova militar do ano. Show! Próxima pergunta aqui foi Como fazer para ficar muito bom em Matemática? Esse é um tipo de pergunta que eu recebo de modo, vamos botar assim, recorrente. Mas como que fica bom em Matemática? Mas como que eu aprendo Matemática? Mas como que eu quero aprender Matemática? E cara, a resposta ela é simples, por incrível que pareça. Pra você ficar bom em Matemática, você tem que fazer aquilo que é necessário pra você ficar bom em qualquer coisa. Por exemplo, tem um violão aqui, não tem? Então, se você quer aprender a tocar violão, o que você precisa fazer? Treinar muito, praticar bastante. Se debruçar e se dedicar o tempo pra aprender aquilo ali. Então, pra eu aprender o violão, tocar o violão, um pouco que eu sei, cara, eu me dediquei bastante tempo pra fazer isso. Tive que fazer muitos exercícios, tive que fazer aula, entre outras coisas. Cara, na Matemática ela não vai ser diferente. O grande problema é que a Matemática é totalmente interligada, boa parte dos assuntos. E possui dependência muito grande de um assunto, às vezes puxa o outro. E principalmente, né, a Matemática mais avançada um pouco depende da Matemática básica. Então, os alunos costumam não ter paciência e não entender o processo pra aprender Matemática. Que vem a partir de tempo, dedicação e resolução de muitos, muitos exercícios pra você poder praticar aquilo que você tá vendo. Por isso que lá na nossa plataforma, lá no Praticando Matemática, o que a gente faz? Cara, a gente coloca listas com bastante exercícios. Sempre com muitos exercícios de fixação e com dificuldade crescente, cara. Porque isso é importante também. Então, não adianta, não dá pra aprender de uma hora pra outra um bagulho muito rápido se você não dedicar o tempo, entendeu? E não ter paciência com o processo. E a Matemática, ela vai te exigir, cara, a você resolver muitos e muitos exercícios, inclusive exercícios de repetição. Tem gente que fala, cara, não precisa, precisa, cara, precisa. Pra grande maioria, exercícios de repetição. Aqueles exercícios tipo, calcule letra A, B, C, D, E, F, G, antes de resolver questões de prova, pra grande maioria dos alunos é extremamente crucial. Porque boa parte dos alunos saem do Ensino Médio sem ter base nenhuma, nenhuma de Matemática. Isso é estatístico, cara. 95% dos alunos saem do Ensino Médio com Matemática Básica defasada. Matemática Básica, não é a Matemática do Ensino Médio. Então, cara, muitos exercícios, aprender a teoria de forma correta, entender o processo, entender que vários tópicos da Matemática são interligados. E, claro, né? E, claro, pra você ficar bom em alguma coisa, você precisa dedicar tempo àquilo. Então, se você estudar 20 minutinhos só de Matemática por dia, você não vai ficar bom em Matemática, entendeu? Você precisa debruçar tempo, se dedicar e entender o processo pra você ficar bom numa coisa, beleza? A próxima pergunta. Comecei a estudar dois meses antes da prova de EAN. Será que consigo passar? Irmão, faça a mínima ideia, cara! Pô, sei lá, só de brincadeira. Todo dia eu recebo esse tipo de pergunta. Michael, eu consigo passar pra prova tal? Tá faltando dois meses, Michael. Tá a prova de não sei o quê? Eu consigo estudar passando agora? Se eu estudar de agora... Cara, faça a mínima ideia, cara. Faça a mínima ideia. Mas o que eu posso dizer pra você é o seguinte. Mundo de concurso, principalmente os concursos militares, existe uma... Vamos botar assim, regra. E ela é meio que cruel. Se você fica esperando o edital sair pra começar a estudar, o preço a ser pago é muito grande. Por quê? Porque o edital de algumas provas costuma sair muito próximo. E concurso militar tem todo ano. Então, se você já quer fazer, você já pode começar a estudar porque aquele concurso vai ter no outro ano. E você pode se basear no edital anterior. O que aconteceu especificamente da EAN, eu vou explicar o movimento que aconteceu. A gente tem muitos alunos do curso da EAN, muitos alunos entraram na nossa turma preparatória com todas as matérias e nossa turma preparatória de matemática. O que acontece? O edital, ele saiu em dezembro. Eu tô desde junho do ano de 2022 falando pra galera estudar. Foi quando aconteceu a prova da EAN 2022. O edital saiu em dezembro, antecipando a data normal da prova pra abril. Só que eu já tô batendo essa planta muito tempo. Falei, olha só. Quando acabar essa parada de pandemia e as coisas normalizarem, a prova da EAN sempre foi em abril, rapaziada. Sempre foi. Começo de abril, meio de abril. Só que a galera tava na Disney, porque 2020 foi uma data por causa da pandemia. 2021 foi meio do ano. 2022 meio do ano. E a galera ficou contando que é em junho. Aí o que acontece? Dezembro, o pessoal se entope de rabanada. Papai Noel, que não sei o quê. Ano novo. O pessoal já fica pensando em carnaval. O que que aconteceu? Edital saiu em dezembro. Entendeu? Virou o ano. O pessoal vai... Ah, agora é o ano do estudo. Ih, já saiu o edital, a prova em abril. E aí, cara, a prova tá marcada pro dia 2 de abril. Quem deixou pra estudar em janeiro, tá com muito prejuízo pra correr atrás. E a conta é simples. Quanto mais você postergar, pior... Ué, vamos botar assim, maior vai ter que ser o preço a ser pago. Vai ter que estudar muito. E se a pessoa, ela não tem base, por experiência... Por experiência... Entendeu? Eu já dou aula há 10 anos. Já ajudei mais de 4 mil alunos serem aprovados. Só no concurso de aprendiz foram mais de 1.500. Então, por experiência, o cara que não tem base precisa de um tempo maior de estudo. Quem não tem base boa, com o concurso batendo na porta e o tempo reduzido, costuma ter muitas e muitas dificuldades. Porque ele joga contra o tempo e ele não tem condições de aprender muitos conteúdos em pouco tempo. Um aluno que é sem base e começou a estudar agora. Então, se o cara quer começar a estudar agora, a primeira vez, pra fazer concurso, eu dou um conselho de coração aberto pra você. Foca em outros concursos que estão mais longe esse ano. E se seu sonho realmente é fazer IAN, foca, faz essa prova. Mas se der errado, cara, estuda pra você fazer do ano que vem com condições de ser o 0 a 1, cara. Porque você vai ter tempo de se preparar. Entende? Mas não é impossível. Só que é uma tarefa muito impossível... É, muito impossível, não. Muito improvável pra uma pessoa sem base. Pro cara que tem base, aí são outros 500. Então, cara, a exceção é o aluno que tem base. A regra é o aluno sem base. Agora, quem fica esperando a situação ali, tipo, sair edital que não sei o quê, paga um preço, cara. Paga um preço por quê? Porque a maioria dos concurseiros militares estudam antes do edital sair. Então, se você fica esperando o edital sair pra começar a estudar, você tá em desvantagem com uma galera muito grande já. A gente tem aluno na plataforma que tá estudando desde junho, quando passou a prova da IAN. Tem uma galera que entrou estudando desde julho, agosto. Então, esse cara que tá estudando desde antes, se ele tá estudando na Vera, ele tá em vantagem com quem começou a estudar em janeiro. Por exemplo, na teoria. Na prática, pode ser que algumas coisas aconteçam antes, mas na teoria, normalmente, são esses comportamentos que costumam acontecer. É impossível passar? Não, cara, não vou falar que é impossível. Só que é extremamente difícil. O preço pra ser pago é muito alto. Quanto mais pra cima você deixa pra estudar, pior e maior é o preço que você vai ter que pagar pra conquistar a aprovação. E, às vezes, não tem como você pagar esse preço. Às vezes, a quantidade de conteúdo é muito grande por um período de tempo muito curto, beleza? E muito disso se dá pela mentalidade escolar dos alunos de querer estudar pra prova em cima da hora, né? A escola vai embutindo isso na maioria dos alunos. Só que num concurso é um longo prazo. Não é um 100 metros rasos do Zenbolt. É uma maratona que você precisa conquistar, ganhar em longo prazo. Beleza? Pergunta aqui, ó. Consegue dar uma simplificada no plano de carreira da IAN e do CFN? Consigo, cara. Eu já fiz isso. Fiz uma live com o marinheiro que explicou, basicamente, tudo como funciona a carreira da IAN. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui. E o de fuzileiro, cara. Eu não consegui arrumar ainda o fuzileiro pra trocar uma ideia. Mas, provavelmente, se eu conseguir, vai aparecer também na playlist que eu fiz a entrevista com o rapaz da marinha. Se eu arrumar o fuzileiro pra trocar uma ideia, a gente bota aqui também. Essa aqui é muito boa, hein? Já teve um aluno presencial ou online que te infernizou ao extremo, Maicão? Tirar de sala, bloquear, etc? Cara, infelizmente, sim. É... Eu acho que faz parte da vida de ser professor ter alunos que te tiram do sério. Agora, você... Como que você lida com essa situação que é a grande parada do rolê? Para com essa... Meu irmão! Todos os alunos criando a leite com pera! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Conforme você vai ficando mais velho, no meu caso, né? Eu fui ficando mais maduro e fui ficando mais inteligente e mais sábio pra tomar algumas decisões. Mas, o que mais me irritava presencialmente era o aluno abusado. Cara, eu dava aula pré-militar. Irmão, pré-militar, desde sempre. O cara tá ali, pô... Irmão, não é escolinha, entendeu? Pô, que o cara... Aí o cara quer ficar com aquelas atitudes de escola, de ficar sacaneando, brincando na explicação, num curso preparatório. É muito... Pô, é muita... Cara, falta de não ser o cara tá pagando. Diz ele que o sonho dele é passar na prova, mas na sala de aula o cara tá aloprando. Então, pô, eu vinha de marretada. Vinha dando patada, mandava calar a boca, entendeu? Porque, pô, a galera tá ali. Tem gente que tá querendo estudar e o cara tá de sacanagem. E aí, cara, eu nunca gostei de aluno abusado, que queria retruncar. Por quê? Em algumas fases da minha vida dando aula, o que que acontecia? Eu tive idade muito parecida com os alunos que eu dava aula. Então, eu tinha uma época que eu dava aula pra uma galera da mesma idade que eu, quando eu tinha ali por volta de 23, 24 anos. E tinha uma época que eu dava aula pra algumas turmas de pessoas mais velhas, pra concursos públicos, que a galera era mais velha que eu. Então, a galera era abusada, cara. E aí, tipo assim, eu tenho zero paciência pra abuso. Então, tipo assim, quando o cara vinha já com muito abuso, eu já vinha cortando ele rápido. E se o cara me estressasse muito, eu mandava ele sair de sala. Aí, até que teve uma vez que o aluno falou assim, pô, não vou sair de sala não, vem cá e me tira. Aí eu falei, cara, sem problema, não vou me estressar. Tranquilo. Galera, tô dando a matéria aqui. Isso aqui cai na prova. Eu vou sair de sala, porque o rapaz ali, ele tá me desrespeitando. Só vou explicar isso aqui quando o cidadão não estiver mais na sala de aula. Isso aí. Irmão, a galera foi ali e foi pra cima do cara trocar uma ideia amigável, entendeu? Falando assim, calma... Imagina um amigável. Uma turma de, sei lá, acho que tinha uns 80 pessoas. E a galera querendo pegar o bizu que eu tava passando lá. E o cara aloprando a parada. E eu falei, cara, não vou continuar explicando isso aqui enquanto o cara estiver atrapalhando a parada ali. Ele tá querendo botar essa bronca aí, eu vou me retirar. E vocês decidam aí, pô. Quando eu voltei, o cara tinha saído de sala, entendeu? Essa que foi a parada. Então, tipo assim, cara, algumas situações me estressavam? Me estressavam. Mas conforme for passando o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com algumas situações. No meio online, cara, o que mais me estressa é o maluco preguiçoso. Como assim, um maluco preguiçoso? Cara, as paradas, às vezes, estão explicadas muito claramente na plataforma. Principalmente instrução de uso. Então, às vezes, tá uma instrução de uso e o cara é preguiçoso. Ele não quer ver a instrução de uso. Então, ele quer ficar te azucrinando, perguntando coisas que já estão ali. Principalmente coisas de instrução de uso de plataforma. Então, isso acontece também. E claro, né? Quando eu falo no preguiçoso, é aquele cara que não quer estudar e fica atrapalhando os outros que querem estudar. Isso também me irrita bastante. Mas a gente vai lidando com isso, conforme for passando o tempo, de algumas maneiras, até que você vai tendo maturidade ali de lidar com algumas situações e já tenha passado por algumas situações. E aí, a quantidade de alunos que perturbam e alunos chatos vão reduzindo, entendeu? Até que fica a galera focada, de fato. Até porque, cara, o cara que não quer, ele some rápido, entendeu? O cara que não quer papirar, ele vai vazar rápido, entendeu? Tipo, tá ali só pra fazer número. E se ele não quer, o sistema mesmo de concurso vai jogar ele pra escanteio. Porque não tem como. Só vai passar quem realmente estudar. Próxima. Maicão, sempre tenho dúvida de como vou saber se fui reserva ou titular de um concurso. Tem algum bizu? Cara, não tem nenhum mistério, né, cara? O concurso tem 100 vagas. Você é o 150, você não tá dentro das vagas. Você é o 98 e você tá dentro das vagas, entendeu? Vão ter as etapas do concurso e vão sair nas classificações. Mas no final de todas as etapas, se você estiver dentro do número de vagas, você é titular. Se você estiver fora do número de vagas, você é o quê? Reserva, dependendo de mais nada. Porque se acabou todas as etapas e saiu a listagem final, basicamente quase que é o fim do jogo, tá ligado? Porque tem alguns concursos que ainda tem listagem posterior e tal, mas é basicamente isso, cara. Olha o número de vagas e qual a sua posição. Não tem muito mistério. O viradão é bom em que momento da rotina de estudo? Vamos lá. Viradão, cara. Nós temos uma aula especial, né? Nós fazemos alguns eventos aqui no Praticando chamado Viradão. Que são aulas que acontecem normalmente na noite, pegam um pedaço da madrugada e algo do tipo. E aí eu costumo falar pro aluno, cara, que o viradão pode ser assistido por qualquer aluno, desde o começo da preparação até o final. O viradão, ele tem uma função que é ensinar e a função motivar e a função de disciplinar. Então ele precisa estar ali, que às vezes ele tá desanimado e o viradão dá uma animada no cara. Por mais que ele às vezes não consiga entender algumas questões, mas alguma coisa ele vai aprender no viradão. Sempre vai ser jogo. Então eu aconselho os alunos a acompanharem o viradão, mesmo estando no começo ou estando no final da preparação. Porque existem várias funções e tem vários bizus que acontecem não só ali de resolução de questão. Às vezes uma sacada, uma parada que eu falo, alguma coisa que um convidado falou, abre a sua mente, cara, e faz mudar a regra do jogo ali nos seus estudos. Então eu aconselho você assistir o viradão, cara, que os viradões que a gente faz, tem vários aí que vão rolar em 2023 e você não pode perder, cara. Não deixa o inimigo agir. E pra gente finalizar esse vídeo aqui, Maicon, pode dar alguma dica pra quem quer fechar uma matéria digital só revisar e fazer questão? Não, não, cara, não é só revisar e fazer questão. A primeira coisa que você precisa fazer pra fechar uma matéria de um edital é, e eu, aqui no Praticando, a gente tem essa vertente. O aluno, ele tem que ir pra prova sabendo que o edital é feito pra ser estudado. Esses papinhos furados de coach quântico, de não sei o quê, de quem passou em 35 concursos e passa até na NASA, tem gente que manda uns papos que... Pra mim não cola. E eu falo pros alunos aquilo que eu vi alunos aprovados fazendo, 10 anos aplicando ali em sala de aula, 10 anos ajudando alunos a serem aprovados. Então tem umas paradas que na minha cabeça não faz sentido. Esse bagulho de só estudar o que mais cai é maluquice, você vai reprovar. Esse bagulho de o edital não é feito pra ser estudado completo, eu também acho maluquice. Por quê? Quando você fala pro aluno que ele não é pra estudar o edital todo, ele vai aconchambrar na preparação. O edital, ele é feito pra ser estudado em sua completude. Mas, Mike, é muito difícil você fazer 100% de toda matéria. Sim, exatamente, é difícil, não é impossível. O cenário ideal é o cara fechar a matéria do edital, estudar todos os tópicos que estão ali. Porque a partir do momento que ele não estuda, ele está sujeito à sorte de não cair alguma coisa que ele não viu. Então, a nossa lógica, quando a gente tem um aluno praticando, é... Maluco, você tem que dar o seu máximo pra se preparar com os tópicos do edital. E não ficar só estudando o que mais cai ou nessa lenda urbana que só 60% é suficiente. Esquece, esquece isso. A gente luta pra estudar 100%. Todo mundo estuda 100%? Não. Mas estudar uns 80%, 85% do edital é muito válido, cara. Porque realmente, talvez tenha tópicos que não deram tempo. E talvez tenha tópicos que foram muito difíceis e você não tenha conseguido aprender. Mas você tem que lutar pra fazer os 100% do edital. Mas a maioria dos alunos estudam ali 85%, 90%. Os alunos que estudam a Vera. E o grande lance pra tu fechar a matéria do edital é a organização. Você se organizar, ver o tempo que você tem, o tempo que falta pro concurso, ter ferramentas especiais pra organização, ser disciplinado e ter um material direcionado. Então, esse que é o grande segredo. E aí, claro, a revisão e questão faz parte de todo esse processo. Mas você precisa primeiro ver como que você vai atacar o problema. Que é organizando, vendo o seu tempo, o tempo que falta pro edital, o tempo que você precisa estudar e o seu rendimento. Porque você precisa ir avaliando pelo seu rendimento como que você tá naquela matéria. Então, o grande lance é a organização e a disciplina. Isso que é o importante pra você fechar a matéria do edital. Beleza? Esse foi o Pergunte ao Michael, episódio 1. Eu espero que você tenha curtido, cara. E se você quer fazer uma pergunta pra aparecer no próximo vídeo, o que você vai fazer? Você vai me seguir lá no Instagram e vai mandar na caixinha do Pergunte ao Michael quando eu for fazer a caixinha especial pra gravar o vídeo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like pra cima deles com determinação. E, claro, eu não posso esquecer de te falar. Nós temos cursos preparatórios de matemática e alguns cursos com outras disciplinas também para as provas militares. O link vai estar aqui na descrição. venha conhecer a nossa plataforma de estudos. Tudo bem? Beleza? Tô te esperando no próximo aula, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e fui!